Esquedros da Muri De jogada em jogada, San Girardi está na parada Trazendo pra você, contando pra você O melhor lance da jogada Brasil e Itália Jogaram em Buenos Aires pelo terceiro lugar desta Copa Mundial de 78 A invencibilidade em jogo para a seleção brasileira E as emoções que você acompanhou no futebol Equipe alegre, diferente da sua Rádio Jovem Bom, São Paulo E naquele barraco lá no parque, São Jorge O crioulo Joca faz reza para o santo guerreiro e torce pelo Brasil É Saravá, São Jorge Saravá É, Jojão A gente podia estar na final de amanhã É, eu sei, tá certo que o Peru entregou, tá certo Mas nós tínhamos que ter ganhado dos gringos aí, tava tudo certo Mas o bicho hoje é bom, São Jorge, sete velas Sete ramos de arruda do jardim do Jaime Bobroff Sete charutos que eu ganhei do Zé Yunus Trinta e sete, trinta e sete ampoula da boa Do Lambix do Paulo Mofa Ajuda o Brasil, São Jorge Faz o Cláudio baixar no giro E o Teleco no Roberto Ô nega Traz a ampoula aí que vai começar a guerra E vamos entortar os italianos Hoje eu, eu nem fiz trabalho na mazinau, Zé Cazepio Eu imagino que o mazinau hoje está saia E tem mais Terceiro ou quarto lugar não a resolve muito pro povão Em todos os casos Eu acendi uma vela na porta do barraco Só pra dizer que estamos torcendo, né? É, falou, pajão Lembra da final de setenta contra os italianos? É Foi quatro a um fora o vareio Mas liga a jovem espanha que vamos torcer pelo meu Brasil, varonil Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 atendida Realmente Alô, alô, o programa do Jurinha vai apresentar Hoje, meus amigos Atenção, a noite da pizza Atenção, vocês querem pizza? Tá baixo Atenção, vocês querem pizza? Atenção, meus amigos Então vão buscar no Brasil Desgraçado Realmente Aquela casa Aquela mulher Alô Gil Alô Gil, está jogando ou está servindo Meu filho, atenção Olá Olá O Chacrinha está dando para quebrar Alô Atenção meus amigos Realmente, atenção Alô, alô, alô Atenção, alô, roda, roda Atenção, vamos Vamos Atenção, silêncio Este aqui é um programa sério Vamos trazer nesse auditório O meu amigo O meu amigo Geraldo José Adriane Palma, alô, cantor mascarado Palma pra ele Um abraço, chato até vocês Vou contar meu sucesso dos Contec Meu sim doce amor Atenção, meu sim doce amor Atenção Meu sim doce amor Onde estes andado Não, pai Vamos escutar Atenção, jovem spam É aqui Vamos lá Brasil Vamos Entortar os italianos Vai para a lateral de área Na ponta direita Faz a abertura Ele faz Se tocou para Gil Gil recolheu Dominou Tentou a vida Sobre o primeiro Mas Gil Para a entrada de área Limpou E o centro Bateu O chato O primeiro canto esquerdo Cada vez Pelo time da Itália Nossa, Milor O Brasil está uma ferinha Assim I'm not in love Oh, Archibaldi Eu não vou nem torcer hoje Francisco Grande no banco Joseph Sergui Que não jogou uma única partida São as grandes ausências Eu não posso vibrar Vendo em campo uma seleção Sem os grandes valores De nosso Football Association Serginho, Falcão Palinha até ele Joseph Sergui Francisco Grande Ziza Eduardo Enéas Etc Etc Oh, Archibaldi Eu não sei Mas terceiro lugar Não significa nada Numa copa de tão baixo Teor técnico Eu não sei Eu prefiro tomar champanhe E vibrar com o Sem polimo pitiquet Ah, veja, Milor Alguém sobe pelo elevador panorâmico Serão os amigos, Milor Ah, eu não sei Hoje não vamos cear, Archibaldi Não, Milor Não, não Eu vou aproveitar e logo mais Pego o meu chato Para ir até Paris Visitar o Mon ami Giscard d'Esta Oh, Deus Eu pensei que não chegasse nunca A Lorte de Du Estou puta de cansada Cansa a dérima mesmo Imagina que eu estive Numa lojinha Comprando um sininho Para o Lalau Oh, mas Andy Marie Sininho para quê? É que Lalau Quero um sininho Para fazer silêncio No nosso terreirinho No Jardim Japão Sabe Além do charutão enorme Lalau Quer sininho Oh, mas Andy Marie Relaxe Descanse aí no divã Que pertenceu a Sigmund Freud Relaxe que hoje você vai recepcionar O meu jovem amigo Eduardo de Barros Penteado Como diz você O Duca Ai, é Duca mesmo Ouça, lá vai o Brasil Oh, Deus Lá vai o Brasil Busca no campo de defesa Foca seu amigo Soltou para Batista Desce desmarcado Pela ponta esquerda Batista Devolveu Jorge Mendoza Recolheu Vai para cima de seu aniversário De pé na esquerda Fira com o placamento Jogo na direita Busca desceu Desceu, recolhe e domina Pode até bater Daria Ajeitou Bateu na zaga O Gabate voltou para Batista Batista domina O pivô do intermediário Limpou Entrou Bateu para fora Por cima do gol Peladinho de fundo Mamma mia O Brasil está jogando um bolão Nossa Senhora mesmo Acho que me parece Que o empate Seria o resultado mais justo Sabe Ao final de contas Vensibilidade Não sei o que nos interessa Sabe Noninha Non te parece Também O pala Onde é que está Noninha Verde mafiúme Está no banheiro Sim Bonitinho Fica aí quietinho Fica aí Que vou chamar eu Noninha 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 Nona Momento Fumagale Sono ocupato Al cesso Vero Mas nona Vem logo Que já encomenzou Brasil e Itália Noninha E Dio Come ti amo Fica fatta Napete Ecco Fumagale Sono Noninha pronta Sono bella Così Ma sei linda Noninha De azzurra E de amarelo Menageando Sdói stime E trasparente Nonna Guarda D'ecco Nossa Vai no umbigo Nonne Che d'ecco Ma o que é Nonno Ma festa Oggi é pizza Grata Per tutti Casa Di Maria Pia Matarazzo Si Brasil Gagna Pizza Si Italia Gagna Pizza Si impatta Pizza Capite Tutte Pizze Ma bella Soluzione Nonno Noninha Ma io So Brasil Non Avro Giorgio Mendoza Leon Sto Rappresentando Palestra Nonna Io So Brasil Non Avro Vero Ecco Vero Ecco Fumagale Noninha Brasili Anche Mascottini De Brasili Sono Riunda Capite Ma Brasili A Brasili Quelle Que faça A Nostra Vida Aqui Capito Si Nonna Construita Aqui Si A Italia Que non Interessa A me Capito Ma escuta Noninha Brasili Rompe Esquita Brasili Que adesso Nunca Mas ta Escuitando Ai Homensinho Brasil Ta Atacando Dominando Ai No Sufoco Hoje Vai Dar Um Cacete Certo Vamos Ponhar Os Italianos Na Roda E Voltar Invictus Vamos Tomar Uma Pra Carmar Os Neiros Vamos Lá Desceu Negócio Deu Uma Segredinha Alba Sabe O Negócio Seguinte É Eu Acho Que Eu Vou Mandar Uma Calta Pro Seu Mateus Para Fazer Os Bastilados Com Qual Razão Fazer Um Bastilado Seu Mateus Certo Quer Pra Ver Se ele Convidar O Convidar O Que Que Convidar O Peru Pra Vim Jogar Aqui No Parque São Jorge É Legal Peraí Benci Logo Peru Por que O Peru Benci É Só Para Dar Para Um Pau Né Cê Tá Sempre Que Semana E Principitamento Hein Carmo Lá Vamos Tomar Mais Uma Porinha Estou Nervoso Estou Vamos Lá Acho Que Tinha Entrado Rivelino Aí Chicão Zé Sérgio Para Dar Cacete Os Caras Assim Tá Acho Que Tá Vendo Devagar Se Não Sei Acho Que Tá Deixa Colocar Mais Um Aqui Para Nós É Mas É Mas Faz Pega Pega O Barbeador Faz Baba Entrou Ei Deixa Eu Pegar O Barbeador Escanhou Escanhou Aí Falou Tá Legal Tá Listo Vai Pare Assim Mas O Os Entram Lá No Barcão Ele Veio Até Ele Veio Hoje Mas Pera 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 Que Eu Vou Levar Um Papo Com A Figura Certo Desculpe A Congenureza O Mal Árbitro Mas A Figura Cidadão Recíproco Não É O Cantante Roberto Carlos Ah Naturalmente Assim Que Nosso Programa Tem Continu Desculpe Pensei Que Estava No Armora Sou Eu Mesmo Bicho Roberto Carlos O Rei Da Juventude Brasileira Mora O Fundador Da Jovem Guarda Eu Passei Por Aqui Para Comprar Uma Caixa De Rojão Três Tiro Canhão Para Comemorar As Defesas Do Leão E Os Gols De Jorge Mendonça Bicho Sem Nunca Esquecer Das Duas Mariamones Que Nem Se Pediu Para Me Comprar Hoje Vamos Vencer Os Caretas Da Península E Voltar Invicto Bicho É Se Falou Bem Agora O Bel Cal Se Falou Legal Mas O Bel Cal Eu Queria Que O Brasil Desmesse A Finalista Contra A Holanda A Gente Ia Dar Um Pau Neles Por Isso Acho Que Hoje Estou Meio Triste Hoje O Que Você Tem Conta Para Mim Não Quero Ver Você Tão Triste Assim O Mundo É Bom Pare De Chorar Você Vai Ver Tudo Mal Alguém Fez Para Carabocas Que Os Itali Atacam Chucaram A boca E Saíram Jogando O Time Da Itália Pro Cão Bola Aberta Pelo Ciclo Para Paulo Rossi Recolheu Vai Para Sona Deixou Deixou Amaral Foi Para Aline Sona Penetrou Cursou No Gol Para Paulo Rossi Invadiu Pelo Setor Direito Rejeitou Cruzou Na Boca Do Gol A Defesa Do Brasil Parou Bateu Cabeça Cáuzio Fechou Pelo Pico Esquerdo Da Picanária Como Se for Um Ponteiro Esquerdo Do Cimitariano Desenho Cabeça Firme Sem Qualquer Chance Para Leão Bora No Fundo Do Gol Do Brasil Na Marca De 38 Minutos É Tapa Inicial E Minutos A CIDADE NO BRASIL E enquanto a torcida brasileira acredita na seleção, naquela cidadezinha de Camanducai, a emissora local continua falando para o mundo, o mundo romântico do interior. O operador está tirando sarro de mim, esta música é um lixo. Atenção Tânica, a música programada. Perde, amarelo, dor de anil, são as cores do Brasil. Vencemos o mundo inteiro, maior no futebol é o brasileiro. Salve a CBD, jogadores, diretores. Salve a raça baronil, campeão do mundo, Brasil. Brasil, 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 Brasil. Salve a CBD, jogadores. Isto sim é música, disco é cultura. Em seleção de sucessos ouvimos na voz de João Tranquese, Brasil varonil. Vocês estão em sintonia com a difusora de Camanducai. E a YR214.217 transmitiu quase uma das médias, falando para a cidade e conchichando para o interior, pelo seu microfone verde e amarelo. A única emissora que irradia em cor e no vivo, a nós transmitimos ao vivo para dar emprego aos artistas Camanducaiense. Enlatado, só doce. É mãe, mãe. O que é, Sara, minha filha? É verdade que tem gente que não tem cobertor? Acho que sim, Sara. Por quê? Então, por que a senhora não vende um? Eu já tenho dois. Você está bem, você está em sintonia com a sua... Vário Camanducai, ó... E atenção a desportistas de todo o Brasil. Atenção. A Brasil e Itália jogam a porfia do esporte bretão que consagrou o chicão. A numa gentileza da chuteira de bronze e a chuteira do Gil, a venda na selaria Silva, a sua Camanducaia vai fazer a cobertura com o locutor poeta Alberto Neto. Alô, alô, Alberto Neto. Onde estiver? Deixa derrubar. Argentina 78. Alô, alô, meu retorno. Alô, alô, Alberto Júnior. Alô, alô, torcida de Camanducaia em Corino Vivo via Camandutel. E graças ao milagre do rádio, falamos desde o estádio monumental do Nunes, em Buenos Aires. O estádio recebe uma plateia que não é das maiores, mas também não é das menores. É uma plateia mais ou menos. A torcida brasileira pinicou e se mandou lá para Bariloja. É melhor ver neve esquiar do que ver a luta por um terceiro lugar. É que ninguém sabia que o peru ia entregar para os portenhos. E eles se entregaram, torcida de Camanducaia. E eles nem ficaram vermelhos. E agora vamos iniciar o nosso bate-bole com o primeiro Boa Noite do locutor Walter Cobrão. Boa tarde, senhoras e senhores. Que coisa! E depois o Boa Tarde de Maúrio Trigueiro. Boa tarde, amigos do esporte. Estamos aqui para comentar a campanha do Brasil e movimentar o meu arquivo que começou até então em 1930. O chefe da torcida brasileira, Genivaldo da Silva. Nós, como cidadãos, eu quero enviar o povo de Caratinga, meu eleitorado, o meu Boa Tarde. O craque, Roberto Rivellino. Sim, a todos meus companheiros, você um abraço. E um abraço ao meu pai Nicola e ao meu irmão Abílio, pô. E, finalmente, o discutido técnico Cláudio Coutinho. Evidentemente, boa tarde. E bom suar. Good evening. E buenas tardes a todos. E inicialmente vamos perguntar a Walter Cobrão. O que achou da campanha do nosso excreto? Perfeito, senhoras e senhores. Achei que o time do Brasil, senhores, esteve sem seus reais valores. Gil. Tá gordo, que barbaridade, senhor e senhor. Me serve um bilanço. Ah, não tem? Ah, ok. Faltaram o Romeu. O grande Romeu. Geraldão. Tobias. E outros que eu não quero comentar. É, desculpe, hein, Walter. Perfeito. Eu quero falar. Eu acho que você está errado, hein. Faltou o Ponteiros. Faltou o Incotinho. Agressividade. Este ataque é pequenininho do Brasil. É profundamente lamentável. Lastimável. É um ataque de riso. Pá! O torcedor Genivaldo está de acordo? Absolutamente de acordo. Porro de minha terra. Meus concidadãos, faltam nesta seleção as figuras exponenciais do futebol nordestino. Fumonchu, sapatão, givanildo, paranhos, botinha e etc. Mas eu prometo que se for eleito para vereador em Caratinga, vou fazer um decreto-lei exigindo que para cada um jogador convocado, seja convocado seis do futebol do nordeste. E é preciso mudar os homens, mudar a sede da CBD para Caratinga e tem o dito. Paguei-o! Paguei-o! O Brasil foi um time sem ponteiros, sem goleadores para esta Copa. E como dizia o meu grande amigo até então, o conhecido Charles Miller, que não faz toma. Mas mesmo assim, tristão de Brasil não está na final. Muito tristão nós estamos. Porque não tivemos um peru para jogar por nós até então. Cláudio Coutinho, as críticas continuam. Na sua opinião, um time sem ponteiros é indicado, é a melhor indicação para uma Copa Mundial. Bom, evidentemente, there's no world back, desculpe, pensei que a entrevista é uma questão de tática. O futebol moderno, ele não comporta ponteiros. A polivalência e o futebol aéreo, o jogo sem ponteiros. E eu explico. Sem ponteiros, eu fico com dois lugares vagos. E assim eu tenho duas opções. Qualquer um pode entrar por lá e confundir evidentemente o adversário. Mas por que então de insistir com o Gil Coutinho? Gil é um futebol imprevisível. Quando a gente pensa que ele vai marcar, que ele vai driblar, ele não faz nada disso e confunde a defesa adversária, evidentemente. Mas Gil não marcando, a gente perde, não, Cláudio Coutinho? Você deve convir comigo que isso é um outro problema. Mas a gente perde, mas Gil confunde isso ao futebol moderno, que impula o time do Brasil. E com ele chegamos a essa sua colocação. Meu nome vai ficar na história do futebol deste país. E também acho, Coutinho, também acho. Ninguém vai se esquecer de Cláudio Coutinho durante muito tempo, porque me parece que... Atenção, Tênica, atenção, corta a eles. Eles estão falando muita bobagem. A cama do Caio dos seus estúdios no Largo da Matriz 54, sobrado o amarelo, fundos. Em consequência, a nossa programação, uma corretina musical. O Brasil vence a Itália. Isso é matemática. Preste atenção. O Brasil vence a Itália e volta invicto. E com maior número de pontos ganhos. E convém lembrar que a Itália venceu a Argentina. Isto quer dizer, Anemari, que se vencermos a Itália, teremos mais time que os porteios. Infelizmente, não tivemos um peru pela frente. Credo, Didu. Isso vai acabar tomando o lugar do Carçudo. Olha, e não foram os melhores jogadores, não é, Lorde, Didu? Edu, Bezerra, o Getúlio, o Serginho ficaram por aqui. Ah, e Rubem e Minili também. Mas ouça, ouça a música no ar. Saindo para o ataque outra vez do Brasil. Bola empurrada para Roberto. Roberto domina. Derezo foi para a meia-direita. Guardou o posição. Reinaldo Mendoza se apresentou. Roberto rolou pela direita para a delinha. Vai para a lateral de área. Bateu, violenta. Vai, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Quando viu, a bola estava no canto direito de seu gol Nelinho, 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 camisa 13 Aos 18 minutos e 30 segundos da etapa complementar Empata em Buenos Aires Brasil 1, Itália 1, tá lá, Zubi Pega, que é sua Jorge Mendoza sai pro bem, o Reinaldo vai pra ponta Olha empurrada de Jorge Mendoza pra Riverino Riverino foi pra minha esquerda Tocando o jogo, soltou pra Dirceu, viu seu pra Riverino Riverino empurrou pelo setor escrito Bambaça, Rodrigues Neto, Rodrigues Neto domina Vai pra entrada de área, atrás ele salta jogo Encostou pra Riverino, agitou, limpou Pra debater, foi bloqueado, suspendeu Pra Mendoza, dominou no peito, largando pra Dirceu Entrou, bateu, gol Gol No Brasil Na entrada de área, de primeira, uma polva sensacional É assim que nós queremos O Brasil no ataque, o Brasil no frango E nós podemos fazer Por que demoramos o frango? Dirceu, eu vou descer pra te abraçar Na marca de 25 minutos, 30 segundos da etapa complementar Dirceu, Dirceu, Dirceu Camisa 11 Brasil 2, Itália 1, Tala Sofes Pega, que é sua Mendoza, dominou no peito, largando pra Dirceu Entrou, bateu É gol, é dois golaços do meu Brasil, varonil O Dirceu, Nelinho Vocês fizeram a fiel povão explodir de alegria É, eu sei, Jojó A gente tinha de estar na final A gente joga mais bola que eles Demos de dois nos italianos e eles ganharam da Argentina A gente tinha de estar lá Tem razão, Joca de Fio Uma coisa é os argentinos Não conseguem atirar A invencibilidade do Brasil E a derrota deles conta a Itália E nós estamos dando um fareio neles, Joca de Fio É, falou, pajau É, Brasil tá em vito Ganhou da Itália na virada e os gringos perderam dele na casa deles É, terceiro lugar em vito não é o que eu queria, mas já serve Pra mostrar pro mundo que o futebol do meu Brasil não tá tão devagar como ele pensava É verdade Áustria, Polônia, Suécia, Espanha, Peru Ó, Peru não Time que entrega jogo não deve nem de ser lembrado E agora a Itália Sabe, pajau, agora vamos ter que mudar as coisas Mudar os homens Vamos convocar o jogador certo Pra o 82 que tá chegando aí Vamos aprender esta lição e erguer a cabeça Meu Brasil varonil tem Coringão, Ubão Tem Parmeira, tem São Paulo, Portuguesa Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santa Cruz Internacional, Grêmio Temos jogador bom de bola por aí Temos técnico Só precisa chamar os homens certos Agora eu vou sair por aí, alumiar em Cruzeada De velho e perfumar a noite de arrudo Sem o invito E os argentinos vai ter de dormir com isso Saravá, São Jorge Saravá Mãe, Mãe, Mãe Mãe